Bom, eu estou aqui ao lado do Dirceu Cabral, um dos jornalistas esportivos mais queridos da imprensa brasileira. Tem um começo de carreira curioso, você começou o primeiro jogo teu que você cobriu, uma final de campeonato paulista. Conta isso pra gente, Dirceu. Final, um abraço pra você. Palmeiras e 15 de Piracicaba, do Palestra da Itália. Palmeiras do 15 do Ripoli, né? O Rio lendário. O meu, Ítalo Ripoli, né? E que pagava um salário irrisório aos seus jogadores, mas que pagava uma premiação muito grande, por isso que o 15 chegou à grande final. Enfim, foi a minha estrela no rádio, na equipe A do mestre Wilson Brasil. Tanta gente começou com o Wilson Brasil, né? Henrique Guilherme. Nossa, muita gente aqui da imprensa de São Paulo. Enfim, eu comecei também na equipe A do mestre Wilson Brasil e foi a minha estrela nesse jogo Palmeiras e 15. E depois, as tuas passagens, teve passagem pelo Jovem Pamba, como é que foi o que você fez? Isso. Depois, eu estudava na Casper Líbero, né? O Roberto Petri. Um dia eu coloquei um cartaz lá na Casper Líbero, dizendo que a HG estudava de repórter e comentarista. Eu estudava na Casper Líbero, enfim, a galera toda, o Flávio Prado e tal. Então, ficou eu e o Flávio para a final dessa seleção que era feita pelo Roberto Petri. Daí ele nos contratou como repórteres da Rádio Gazeta e o Galvão Moeno, na época, também foi contratado como comentarista da TV Gazeta. Legal. Agora, o Dirceu tem umas histórias maravilhosas, que inclusive estão na página agora, que a gente está aí colocando do Dirceu na sessão que o Fim levou. Algumas curiosidades. Uma, a primeira que eu gostaria que você falasse, Dirceu, em relação ao Ayrton Senna. Você foi fazer uma entrevista com o Ayrton Senna e você não era muito próximo do mundo do automobilismo. Não é isso? Conta para o nosso internauta aí como é que foi essa história aí. Eu era muito afeita ao automobilismo. Eu era mais ligado ao futebol mesmo e nunca escondi isso de ninguém. E a Jovem Plano escalou para fazer uma entrevista com a Ayrton Senna. Porque antigamente era fácil, você tinha a facilidade em marcar uma entrevista. Hoje em dia poderia ser muito difícil. Muito complicado. Complicado. Então, a rádio marcou uma entrevista, mas o que eu fiz? O Candinho, o Candinho do Garcia, que sabia como um expert, sabia tudo de automobilismo. Daí eu falei, Candinho, faça aí o saudoso Candinho do Garcia. Faça aí umas 20 perguntas para eu fazer para o Senna. Daí eu fiquei dois dias em casa, decorei as perguntas, não levei nem papel. Daí eu fiz a entrevista com a Ayrton Senna, lá de Santana, no escritório dele de Santana. A Ayrton Senna, no bairro de Santana. E eu me lembro que no finalzinho, quando eu estava saindo, ele falou, Puxa vida, você parece que é do rão. Eu gostei das minhas perguntas. Falei, legal. Acabou ficando com essa recordação aí do nosso... Eu falei para ele, a gente tem que saber de tudo e tal. Mas aí, claro, eu agradeci o Candinho, foi formidável. Você foi com um professor maravilhoso e querido, que a gente ouviu muito o Cândido, as grandes coberturas aqui em Interlargos, cobrindo o Fórmula 1. Gostava muito de se ouvir o Cândido, estava sempre sorrido. Figura maravilhosa. É isso aí. Tem uma outra história tua que eu acho sensacional em relação ao Cafu. Aliás, o Milton até lembrou dessa história, que ele estava no ar com você. E você disse, olha, eu estou com um lateral direito aqui, o profético de seu, o Cabral, falando, estou com um lateral direito aqui, ô Milton, que vai estourar, vai ser lateral da seleção brasileira. E era o Cafu com 17 anos de idade, um menino ainda, não é isso? É, na verdade o Milton sempre fala isso, porque quando o Cafu entrou pela primeira vez no time do São Paulo, a gente trabalhava na área de Oventão e tal, e eu falei, quando o Vanderlei disse que ia entrar o Cafu, daí eu disse, exatamente isso, velho, presta atenção nesse nome, nesse menino, Cafu, até fizeram uma brincadeira no ar e tal, na época, mas sobre o, daí a gente tinha aquele plantão de domingo, entendeu? E a gente descobria, eu fazia a concentração de São Paulo. E uma entrevista com o Cafu, né, porque o Milton fazia realmente aquelas entrevistas longas, bonitas, domingo pela manhã, porque antigamente você tinha acesso na concentração, hoje é diferente, antigamente você ficava entre os oradores na concentração. Todos, né? Eu acho que você inserciona o quem vai falar, é. Antigamente você ficava ali na concentração, daí eu coloquei o Cafu, né, não era nada produzido, nada, eu coloquei o Cafu no ar e tal, com o Milton, fiz umas perguntas, daí o Milton e tal, né, daí eu falei pro Milton, Milton, esse é o Cafu, acaba de chegar da seleção paulista, veio do Japão, participou, tá sendo lançado agora no São Paulo, um grande nome aqui do São Paulo. Daí o Milton fez aquela bela entrevista, depois, antes de terminar, esse é o Marcos, né, o evangelista de Souza, o Cafu. Quantos filhos você tem? Cafu, quantos filhos você tem? Quanto filha do casado? 16, quase 17, casado. Quantos filhos o Cafu, né? O Cafu tranquilo, 3, Milton. Porque muita gente, quando o jogador tem 17 anos, não pergunta, todos os filhos tem, mas o Milton pergunta pra todo mundo e que deve perguntar mesmo, entendeu? O Cafu falou 3, muita gente falou, nossa, o Cafu já é pai, não sei o quê, né? Então, e depois aquilo ficou. Até hoje em dia, o Milton fala, não, do seu Cabral, o descobridor do Cabral. Legal. Outra história muito legal, quer dizer, o Dirceu acompanhou o comecinho de carreira do Rogério Senna como setorista de São Paulo, na época, no São Paulo Futebol Clube. Aliás, foto que já está entrando aí na página do Dirceu e do próprio Rogério Senna, que me levou, vocês vão poder conferir lá depois direitinho, confiam? Como é que foi o teu convívio inicial aí? Você começou a ver o surgimento aí, né? É, eu acompanhei o Rogério Senna desde quando ele chegou no São Paulo. Ele já batia falta desde novinho, como é que foi? Você já acompanhou, você achou que era bom de... É, ele foi preparado no São Paulo pra ser o substituto do Zete, você está entendendo? Ficou muito tempo, né? Não foi muito preparado, o goleiro Marquinhos de Moraes. Aliás, o Rogério podia ter começado bem antes, não começou porque o Zete estava realmente na grande frase, você está entendendo? Depois o São Paulo até contratou um outro goleiro, o Gilberto, que veio lá no Esporte. Entendeu? Nem devia ter contratado porque o Rogério tinha totais condições. Enfim, resumindo, um dia, exatamente essa foto aí, o Rogério, eu era assessor de imprensa nessa época, eu já tinha saído da rádio e tinha que sair do jornal. Em 99, eu trabalhei como assessor de imprensa do São Paulo. Fiquei três anos como assessor de imprensa do São Paulo. Aí o Rogério, um dia, ele me chamou na sala e falou, olha, começa aí, façam as fichas, começa a contar os meus gols. Parece que eu tenho 15, 16, 17, ele falou pra mim, não tinha certeza. Falei, então vou fazer um levantamento, Rogério, dos seus jogos no São Paulo e também dos gols. Como antigamente não tinha internet, em 99, então a gente fez com fichas, logicamente. Ele pôs o joga, que hoje está lá, colocou tudo no computador e é fácil de você. Então foi o início e recentemente, até quando ele fez o centésimo gol, eu fiquei até emocionado no dia, porque eu estava vendo o jogo e falei, puxa, parece que foi ontem que eu comecei, com o Rogério, contar e hoje ele já fez isso. E você imaginava, Disseu, que ele pudesse chegar no número desse? No dia ele brincou comigo que ia fazer mil, mas ele brincando. E o Milton costuma dizer, inclusive, que cem gols com um goleiro, por exemplo, é mais do que mil gols. Ele falou brincando. Ele falou brincando. O Rogério falou, começa a contar que eu vou fazer mil, igual o Pelé. Brincando, né? Nem ele falou de cem. Você está entendendo? Mas ele chegou. Agora, para a gente encerrar esse papo gostoso com o Disseu, a história mais fantástica que ele tem é quando você um dia liga para o assessor, para o doutor Cristóvão Colombo, que era o assessor do Falcão, do Paulo Roberto Falcão, procurador do Paulo Roberto Falcão. Conta para a gente que essa história é fantástica. Então, em 1996, 1986, o Silim era o técnico do São Paulo, Miludos, do São Paulo. Miludos, o São Paulo fez uma excursão para a Itália e acabou, pouco depois, contratando o Falcão. O Paulo Roberto Falcão chegou. Então, todo mundo ficou aquela expectativa da estreia dele no São Paulo. e um dia, eu trabalhando na Rádio Jovem Pão, liguei para o escritório dele aqui em São Paulo, para o doutor Cristóvão Colombo, que era do procurador do Falcão, para fazer uma matéria com ele, para saber se já estava tudo certo mesmo, se o Falcão ia estrear, se a documentação, se a história da história da história da história da história da história. Então, liguei no escritório do doutor Falcão, para fazer uma matéria. Daí, pão, pão, telefone, daí tocou lá, a secretária entendeu. Daí, quem quer falar com o Cristóvão Colombo? Falei, o Cabral, pão, telefone, 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 telefone. O Cabral querendo falar com o Colombo, aí você teve que ligar de novo para explicar, né? Daí, eu liguei em seguida, daí eu liguei em seguida, olha, não desliga não, não desliga, deixa eu falar primeiro. Eu acabei de ligar aí, eu sou um repórter esportivo, quero falar com o doutor Cristóvão Colombo, meu nome é Dirceu Cabral, então eu queria falar com a sua desculpa, porque eu achei muita coincidência, um Cabral querendo falar com o Cristóvão Colombo, entendeu? E essa história lembrada até hoje é uma delícia, né? A Folha fez uma charge na época, o Milton sempre, sempre lembrou, no rádio, na televisão, essa passagem, foi realmente curiosa e bonita. Para a gente encerrar, Dirceu, você com toda a tua experiência, eu acho que muitos daqueles que podem estar vendo isso agora, a gente tem um público muito grande que acessa a internet, o nosso site, a sessão que o fim levou, um recado que você daria para o jovem que está começando na imprensa, o jovem jornalista, o jovem repórter que sonha com a carreira esportiva, que dica você daria para esse cara que está começando agora, esse jovem para essa jovem? Olha, eu sempre digo o seguinte, eu acho que, eu acho que uma coisa fundamental no jornalismo é você, antes de divulgar uma informação, você que está começando para ganhar credibilidade é você checar as informações, antes de falar alguma coisa, antes de já escrever se o jogador está contratado, se aconteceu isso, você checar as informações para você e ganhando a credibilidade, ser respeitado no meio da imprensa e que vá em frente, porque é gostoso, é um ambiente muito gostoso, jornalismo esportivo, você está entendendo, você trabalhar naquilo que você gosta, então eu acho muito bonito, eu acho que quem pensa, quem entrou, quem faz faculdade deve lutar muito, mesmo para isso, você está entendendo, hoje está muito globalizado, hoje em dia isso também é fundamental, o repórter hoje em dia precisa ver no mínimo três línguas para sonhar um pouquinho mais com as coisas. Legal, isso é um prazer em termos com a gente aqui e acompanhe agora, você já sabe, a sessão que enfim levou, tem o Dirceu Cabral agora como um dos nomes, uma das personalidades, é isso aí pessoal. Aliás, muito bonito a parte. Muito obrigado, obrigado a você.